É cuidando de você Que eu amo pra valer E mostro que o amor É isso tudo Que diz o livro E os poemas Da minha língua E do meu gesto É cuidando de você Que eu amo pra valer E mostro que o amor É isso tudo Que dizem os livros E os poemas Da minha língua Mas no meu gesto Amor 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 E aí